Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim pessoal Pessoal, agora eu vou mostrar uma roça de mandioca né Com dois meses e pouco de plantada, dois meses de plantada né Onde plantei essa mandioca Mandioca platina pessoal E assim pessoal, nasceu bem nascida né É mais ou menos uma tarefa pessoal Você vê que não é pequena E também aproveitei né Nessa roça e fiz o consórcio com milho Então pessoal, vou mostrar aqui a vocês o que é que eu fiz Eu falhei três carreiras de mandioca E fiz uma de milho pessoal Então é consorciada né, mandioca e milho Pessoal me procura a sombra Pessoal, esse milho aqui é um milho anão né Que é o milho safrinha né Pessoal, planta lá pro lado do Mato Alpiba né Onde está chegando aqui nossa região pessoal Aqui mesmo não assombou não pessoal Você vê que as carreiras de mandioca junto do milho Estão do mesmo tamanho Esse milho é um milho que não cresce muito né E também se você for fazer parcilagem pessoal Aqui daqui é mais ou menos Poucos dias você já vai colher pessoal Você vê que já está Já está espiga queimando o cabelo né Então já fiz, já dei uma limpa nessa roça E assim E Já está quase boa de limpar de novo pessoal Muito machista aqui também pessoal Muita fartura né O milho está Está de primeira vamos dizer assim Não está melhor porque Faltou chuva nos dias que eu plantei Ficou uns 15 dias de sol No milho né Mas vocês podem ver que o milho Está bem bonecado pessoal Está vendo Já está queimando o cabelo Essas partes aqui estão muito melhores Do que para lá Mas lá também está boa Então pessoal Esse milho aqui você pode estar usando Para fazer uma silagem né Se for fazer silagem Você logo está tirando da terra né E cortando E fazendo a limpeza novamente na mandioca Então pessoal Essa mandioca é mandioca platina né Mandioca com dois meses De plantada né Se passar negócio de dias Eu não sei nem se passa Eu não marquei a data E já está graúdo né pessoal Aqui tem a mandioca já madura também pessoal Olha para o mato como é que está a gente Não é preguiça não com o trabalho Praticamente todos os dias É porque não tem como fazer a limpeza né Essa aqui eu venho arrancando Já tem a base de De minha tarefa para arrancar ainda E a mandioca está no mato pessoal Não é falta de De interesse de limpeza não Porque Eu trabalho mas a gente não dá conta De tanto mato pessoal Então pode ter uns cachichos aqui também Dentro da Da mandioca né E assim Já tirei algumas frutas né Algum cachiche E tem mais figo aqui pessoal Então De uma roça a gente consorcia Com outra né Vocês podem ver o milho aqui pessoal Aqui também tem uma tarefa de mandioca pessoal Olha No mês de novembro fez um ano Onde o mato também Está grande Vocês podem ver pessoal Hoje também iniciou Uma chuvinha de inverno né Mas assim eu estou fazendo A limpeza dessa mandioca Eu já peguei É Tem uns dias atrás Eu fiz Eu limpei essa parte aqui pessoal Está vendo Essa parte aqui foi Decotada né Para dar ração Os animais Está vendo E Até aqui Daqui para cá É aquela tarefa né Que eu falei Que tem para fazer a limpeza né Está eminchada aí O cabo dela Ainda eu parei E eu estou fazendo a limpeza né Porque não tem como limpar agora Não tem como arrancar agora Na verdade né E assim eu vou limpar Para aqui mais ou menos Sessenta dias né Eu estar Colhendo né As raízes E quem está trabalhando mais Hoje aqui fazendo essa limpeza né É minha amiga Orlando Sempre a gente trabalha junto E mostrar a vocês Como é que Faz para fazer Limpar a mandioca Bom dia Orlando Bom dia E aí está na limpeza da mandioca aí né Orlando É O mato aqui está bravo É muito mato né Orlando Muito mato aqui Rapaz Só faz um trabalho desse Quem tem negócio né Orlando Não é todo mundo que faz um trabalho desse não né Não é para todo mundo não Só que é lavrador mesmo O lavrador já nasceu desde a roça Desde onze anos que eu trabalho É verdade Onze anos de idade Eu já venho lutando Então aqui Orlando Só faz um trabalho desse Quem tem experiência e coragem né Orlando É Aqui não é para todo mundo não É verdade E a gente trabalha O lavrador que já é acostumado Ele faz tudo Aqui não é para todo mundo não Porque tem gente que chega aqui e volta para trás Porque o mato está grande E aqui está servindo Pegou um ano bom de chuva esse ano Aí o mato cresce né É um bom tempo bom Canela de anum A mandioca já está quase madura Mas é bom fazer uma limpeza Para depois ele arrancar né É verdade Porque se não fazer E aí nós estamos na luta aí É E aí Também fazer essa limpeza Para ficar no tempo de arrancar Na data certa né É verdade Daqui mais ou menos uns dois meses diante O mato está grande Começa a arrancar né Orlando É Daqui uns dois meses começa a arrancar É Mato aqui é grande Aqui Orlando é a base de uma tarefa E E ninguém calcula o tanto de dia Que vai gastar para Para limpar não Viu Orlando É um trabalho acanhado É verdade É um trabalho acanhado O cara estava o dia todo aqui Quando ele estava O cara olha Diazinha rapaz Não fizemos nada Mas é porque É ruim de fazer o trabalho Não fizemos não Aqui o lavrador Eu já nasci desde a roça Trabalhando É verdade Meus pais já botou Desde pequeno eu trabalho Desde onze anos que eu trabalho Mostra aí Orlando Para o pessoal ver Como é que limpou Malhoca grande Com a enxada aí O pessoal que não veio Olha Olha para isso Lá fora Orlando O pessoal já está batendo agora É aqueles herbicidas Para matar o mato né É Aqui Mas aqui não Aqui a gente leva É na enxada mesmo né Orlando É a enxada duas libras Duas libras É a enxada duas libras É É mesmo É Eu estou trabalhando mais turma Mas não tem como mostrar Eu trabalhando né Que eu estou filmando E levando as imagens Aí O trabalhador rural O trabalhador rural Não para não É Trabalha direto Para no tempo de No tempo da idade dele Para facilitar né O aposenta Orlando É No tempo facilitar Porque o lavrador Já vem dez de novo Trabalhando É verdade Aí no tempo Que chega a sua idade Aí todo mundo vai reconhecer Que vai olhar para ele Que ele tem o direito De todo mundo Não sou eu não Todo mundo se aposentar Sabia que esse vídeo de Youtube Aqui Orlando É Orlando A gente dá muita renda Tu sabia que esse vídeo aqui Que eu deixo aqui na nossa região É uma prova muito boa Senhora É A pessoa for aposentar E for negada E dizer Rapaz traga alguma prova aqui Com você Trabalha Porque às vezes tem gente Que não tem muita Aí está uma prova aqui Que você já vem há muitos tempos É um lavrador E tem uma prova de tudo De tudo De argumentação e tudo né Orlando Tem uma prova de tudo É verdade E todo mundo conhece A pessoa que trabalha É verdade A pessoa que é lavrador Todo mundo conhece Conhece E o lavrador Chegou o seu tempo De aposentar Se receber seu benefício Todo mundo sabe Que tem de correr atrás né É verdade O governo está vendo Que o lavrador É nascido da roça É Precisa Precisa facilitar para ele Para ganhar o dinheiro dele O lavrador aqui Orlando Aposenta com Sessenta anos de idade né Sessenta Aí quando chega esse tempo A pessoa já está cansada É tempo de aposentar mesmo né Porque a pessoa já lutou muito Já deu muita renda É Agora eu te digo uma coisa O cara aposenta viu Orlando Agora nem só o trabalho Faz o cara aposentar O cara tem que ter A documentação em dias Documenta em ordem Porque se não tiver em ordem Não adianta nada Não adianta Eu vi o advogado uma vez Falar não adianta o cara Ir para o INSS Para o sindicato Com a mão grossa Mostrando que é trabalhador Mas o documento não prova né É Tem seu documento certo E prova certa É É por isso que é muito importante O sindicato de trabalho rural Os agricultores Corra atrás É por isso que é muito importante Os agricultores Trabalharem na roça E também estão em dias Com sua documentação Porque não é que chegar O tempo né O pessoal é Chegar esse Esse momento de aposentar Que é o tempo de Que a pessoa descansa mais né Orlando É É o tempo de descansar né É verdade então pessoal Aqui a gente vai Vamos trabalhar o dia aqui hoje Né Na inchada Eu mais Orlando Na verdade isso é até meio dia né Que hoje Orlando não pode trabalhar a tarde Eu vou trabalhar a tarde E amanhã a gente está vindo aqui Amanhã de novo Não é não Orlando danado Então pessoal Deixei a imagem aqui de Orlando Capinando aqui É um roço de mandioca né Vocês podem ver aqui Que a mandioca já está madura né Pelas manaíbas aqui Já dá para Para ver que a mandioca já está boa de arrancar Mas como eu não vou arrancar esses dias Eu vou fazer uma limpeza né E E como eu falei É uma tarefa Eu não sei nem calcular Quantos dias Vai gastar Para limpar essa mandioca Então pessoal Mostrei A mandioca mais nova também Com dois meses Ou se passar alguns dias de plantado né E Consociada com o meio né Pedindo a todos vocês pessoal Que gostarem do meu conteúdo né Poderem se inscrever Dar um likezinho Comentar né E ativar o sino de notificação Então pessoal Valeu Até o próximo vídeo Se Deus quiser E ativar o sino de notificação E ativar o sino de notificação Obrigado.